Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Hanuma sentiu-se abatido por um tempo, pois não viu Sita em nenhum lugar de Lanka. Então ele pensou que Sita não estaria lá naquele paraíso sensual de donzelas felizes no palácio de Ravana. Ele viu o próprio Ravana estirado como se fosse um monte mero em um leito dourado que é avijado de diamantes. Vendo sua forma majestosa e esplendor, até Hanuma tremeu por um momento. Saindo do palácio de Ravana, Hanuma viu um parque anexado ao templo. Lá tinha muros altos. E pensando que Sita deveria estar naquele jardim ensolarado de árvores Ashoka, Hanuma soltou sobre as paredes e escalou uma árvore alta. Enquanto ele olhava para baixo, ele ficou encantado ao ver Sita sob aquela mesma árvore. Ela estava incrivelmente bela e divinamente pura e cercada por demônios. A luz brilhante da lua permitiu que Hanuma pudesse ver Sita mais de perto. Apesar de sua beleza, ela estava magra e pálida. Seu rosto parecia que foi banhado em lágrimas. Os mais feios demônios estavam guardando ela. Eles estavam segurando lanças e outras armas em suas mãos para assustar Sita e deixá-la em submissão. Hanuma sentou-se numa árvore escondido entre as folhas. Ainda estava escuro. O dia ainda não havia amanhecido. Ravana foi despertado de seu sono pelo canto de versos védicos e por poetas da corte. Assim que ele acordou, Ravana vestido com roupa branca e maculada, foi em direção ao jardim Ashoka para ver Sita. Ele estava rodeado por muitas belas mulheres. Ravana posse moço de Sita para buscar o seu amor. Ele disse, Oh linda, eu imploro seu amor. Aceite-me como seu marido. Vou fazer de você a minha consorte soberana. Todas minhas rainhas e mulheres em meu palácio serão governadas por você. Tenha pena de mim. Seja minha esposa. Apenas diga sim. Tendo arrancado uma folha de grama, Sita falou o seguinte. Enganador Ravana, Todo seu poder e pele são como uma folha de grama para mim. Eu acho que você é um ladrão covarde. A morte te encara. Se você deseja viver, busque perdão e segurança aos pés de meu amado esposo, o Sr. Rama. Ravana, frustrado, retornou ao seu palácio com a estima humilhada devido às palavras de Mãe Sita. Sita soluçou como uma criança quando os horríveis e feios demônios ameaçaram comer seus membros. Uma nobre demônia chamada Tridjata narrou um sonho para todos os demônios. Ela disse, Eu vi Lanca em chamas. O macaco de Rama, chamado Hanuman, matou incontáveis demônios. Ravana estava nu, montado em um burro, indo para a morada da morte. Hanuman estava em um elefante e carregava Sita para casa. Ouvindo o sonho dela, todas as demônias ficaram com medo e foram para suas casas. Nesse momento, Hanuman aproveitou que ela estava sós e narrou com uma voz bem doce a história de Rama desde o início até o fim. Sita ficou encantada ao ouvir isso. Ela pediu ao narrador que aparecesse diante dela. E Hanuman saiu da árvore e ficou na frente de Mãe Sita, de mãos postas. Mãe, eu sou Hanuman, o mensageiro de Rama. Aqui está o anel de Rama para você. Não sofra mais. Muito em breve, Rama e Lakshmana atacarão Lanca. Ravana e seu exército serão derrotados. E o Sr. Rama levará você de volta para casa com toda segurança. Tendo-se curvado aos pés de Mãe Sita, Hanuman subiu em uma árvore bem alta. Ele ficou quicando como uma bola de uma árvore para outra e comendo os frutos doces e jogando algumas frutas no chão. Tendo satisfeito sua fome, ele desenraizou muitas árvores e destruiu o belo Jardim Ashoka. Os guardas demônios ficaram todos alarmados.